A comissão técnica e os jogadores do Democrata se reuniram na tarde dessa quinta-feira no estádio José Mamudiabos. O Mamudão foi o momento de avaliar o que deu errado no jogo de estreia no Campeonato Mineiro do 24. Eu sei o que deu errado. Balança a reportagem. O desânimo e a frustração não eram os sentimentos esperados para esta quinta-feira do Mamudão. Mas após a derrota por 3 a 1 para a equipe do Itabirito, estreante no módulo 1 do Mineiro, a tarde do Democrata era de análise dos erros cometidos na partida. Acho que a gente poderia ter ficado mais com a bola, começamos a errar muito passe. E aí onde foi que eles cresceram mais no jogo? Então acho que a palavra é a constância que eu disse. Acho que a gente tem que ser mais constante o jogo todo. A derrota em casa complica o caminho do Democrata no início do Campeonato Mineiro. A Pantera tem agora pela frente o Atlético e também o Uberlândia. Ambos os jogos serão fora de casa. E neste momento da competição, marcar pontos se torna cada vez mais fundamental. O goleiro Luiz Augusto analisou as falhas do setor defensivo da Pantera e disse que o momento agora é de preparação para o próximo jogo, onde a postura da equipe terá que ser outra para alcançar alguns pontos. É um jogo que nós não podemos desligar em nenhum minuto. Se nós quisermos sair vitoriosos de lá, a gente tem que entrar ligado e permanecer ligado até o final do jogo. Nesta quinta-feira, os jogadores fizeram alongamento e atividades leves com bola. A equipe se prepara para viajar a capital mineira nesta sexta-feira. O jogo contra o Atlético será no próximo domingo, na Arena MRV, às quatro da tarde. Valeu, Sávio Escarabelli. Missão pesada da Pantera, hein? Quando lançou a tabela, eu falei, ó, tem que ganhar em casa, porque sai para jogar contra o tal de Atlético Mineiro, com o Hulk. E depois, joga contra o Uberlândia. Lá em Uberlândia. Já foi lá? De busão? Vai para você ver.